Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra mostrar pra vocês os meus óculos de sol. Eu gosto muito de óculos de sol, eu trabalho em eventos ao ar livre e nessa época do ano é muito quente, muito sol e eu não posso ficar exposta porque eu fico com muita dor de cabeça. Então, óculos de sol pra mim é um item, um acessório super indispensável. E eu queria mostrar pra vocês os óculos que eu tenho. Tá faltando um aqui que eu não encontrei, um mais quadradinho, mas os principais que eu utilizo estão aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha um óculos que eu gostava muito e aí ele caiu e o carro passou por cima e quebrou, eu fiquei muito triste. Aí eu fui atrás de um óculos parecido e não encontrei. Aí eu encontrei esse aqui da Triton, desse modelo. Ele é marrom. Deixa eu tirar o cabelo aqui. Aí ele tem esse detalhezinho aqui na lateral. Esse óculos já tá bem velhinho. Já fui em vários cruzeiros com ele. Ele tá até... tem um risquinho na lente. Mas ele é marrom, ele envolve todo o meu rosto. Eu gosto de óculos grandes, então eu uso muito esse óculos. Usei muito esse óculos. E ele é da Triton. Você encontra nas Triton Eyewear. Ó. Bom, um outro óculos que eu amo, que eu gosto muito, eu comprei numa viagem de navio, é esse daqui. Marrom também. Ele é mais assim, lady. Eu acho ele super chique. Ele é da GESA e ele tem essa lateralzinha assim, ó, trabalhada, que eu acho super bonitinho. Eu gosto desse formato, acho que ele valoriza no meu rosto. E eu gosto muito dele, eu me sinto chique quando eu uso ele, aqueles óculos grandão. Tipo Gloria Calil, Constança Pascolato. É... Ai, eu... Esqueci o nome dela. Mas é um ícone de moda aí, de tempos passados. É... Não é Lady Di, é... Poxa, gente, até o final do vídeo eu lembro. Então, eu gosto muito desse óculos. E eu gosto muito de óculos marrom, mais do que preto até. E... Desculpa, gente. Eu acho que ele deixa... O óculos marrom, ele deixa um... Um ar mais natural, né? E eu gosto... Eu... Gente, desculpa, mas eu me acho com esse óculos. Eu me acho super chique com ele. Tá? Ó, cabelo preso, de cabelo solto. Esse, com certeza, é o meu óculos preferido. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, esse é o meu óculos preferido. Pra vocês verem os detalhes. Na minha última viagem, eu procurei um óculos. E acabei gostando desse óculos aqui da Calvin Klein. E esse é preto. Ele é mais quadradinho. Também é um óculos grande. Mas eu gostei muito. Achei que ficou muito legal no meu rosto. Não sei o que vocês acharam. Depois vocês me contem aí nos comentários. Qual que vocês gostaram mais. E esse aqui, ele é preto, tá, gente? Ó, o detalhe da marca tá escrito aqui bem discreto. Tá? Ele é quadradinho. E aí, como o meu esposo fez um óculos de sol de grau, eu ganhei os dois óculos que ele tinha, né? Um é esse daqui, da Calvin Klein. Que é um marronzinho, mais clarinho. Ele não é um modelo aviador. É um modelo próximo do aviador. Porque eu não achei nenhum aviador que eu achei que ficou legal em mim. E ele é bem clarinho, tá? Ele tem uma lentezinha degradê. Ele é marrom claro. A lateralzinha dele é assim, ó. Deixa eu ver. Tem o CK. A marca CK, né? De Calvin Klein. E ele é aqueles que tem esses negocinhos que vão no nariz. Eu não sei o nome disso. Então, esse é mais assim. Mais casual, mais light. Pra um dia que tá nublado. Porque dia nublado, a gente também usa óculos de sol, né, gente? Porque o problema é a claridade. Então, esse óculos é bom pra esses dias. E o outro, que... Olha, gente. Sabe aquele óculos que eu falei que quebrou? Então, esse daqui, o meu esposo comprou pra ele na viagem. É da Ray-Ban. E ele é o mesmo modelo do meu que quebrou. Só que o meu era marrom. E ele comprou pra ele o preto, né? Eu compraria o marrom. Mas ele era dele. E eu peguei pra mim agora. E ele é um modelo mais esportivo. Assim, eu gosto bastante dele. Gostava mais do que eu tinha antes, que era marrom. E esse é do meu marido. Que agora é meu. Um Ray-Ban. E é preto, mas, né, gente? Tá valendo. É ganhado, né? Então, tá valendo. Então, é isso, pessoal. Esses são os meus óculos de sol. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no meu canal. Visita também o meu blog, que é o www.simplesmenteplus.blogspot.com.br. E curta também a nossa página lá no Facebook, que é o www.facebook.com.br. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau! 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 Obrigado.